Aonde eu chego eu sou bem aplaudido Aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego eu sou bem aplaudido E aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Segura, Marzinho do Acordeão Isso é Azuque Monteiro Aonde eu chego eu sou bem aplaudido Aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego eu sou bem aplaudido Aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Na vaquejada eu chego bem arrumado Montado no meu cavalo O locutor já falou Na que bancada já tá todo mundo aí Quando o locutor chamar eles vão me aplaudir Nas vaquejadas eu chego bem arrumado Montado no meu cavalo O locutor já falou Na que bancada já tá todo mundo aí Quando o locutor chamar eles vão me aplaudir Aonde eu chego eu sou bem aplaudido, aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego eu sou bem aplaudido, aonde eu vou eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego, eu sou bem aplaudido Aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego, eu sou bem aplaudido Aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Nas vaquejadas eu chego bem arrumado Mortado no meu cavalo, o loco do japa louco Daqui bancada já tá todo mundo aí Quando o loco do chamar, eles vão me aplaudir Nas vaquejadas eu chego bem arrumado Mortado no meu cavalo, o loco do japa louco Daqui bancada já tá todo mundo aí Quando o loco do chamar, eles vão me aplaudir E aonde eu chego, eu sou bem aplaudido Aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego, eu sou bem aplaudido Aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego, eu sou bem aplaudido Aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Aonde eu chego, eu sou bem aplaudido E aonde eu vou, eu levo meus amigos comigo Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas, na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela só me dá rasteira Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas, na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela só me dá rasteira Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Oh mulher sapada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas Na bagaceira eu tento ficar com ela E ela só me dá rasteira Todo final de semana gosto de me divertir Combino com essa galera pra gente sair Sair pra uma balada pra gente curtir E foi lá nessa balada que eu conheci Eu conheci uma mulher muito bonita e gostosa Ela é maravilhosa É da bagaceira e passa a noite pelas ruas Numa zoeira eu tento ficar com ela E ela só me dá rasteira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas Na bagaceira eu tento ficar com ela E ela só me dá rasteira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas Na bagaceira eu tento ficar com ela E ela só me dá rasteira Eu e Alex Studio, eu passei o Alex Gravações Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela some da rasteira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela some da rasteira Todo final de semana gosto de me divertir Combinou com essa galera pra gente sair Sair pra uma balada pra gente curtir Foi lá nessa balada que eu conheci Eu conheci uma mulher muito bonita e gostosa Ela é maravilhosa, é da bagaceira Passa a noite pelas ruas na mazoeira Eu tento ficar com ela e ela some da rasteira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela some da rasteira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Ô mulher safada que gosta de uma zoeira Passa a noite pelas ruas na bagaceira Eu tento ficar com ela e ela some da rasteira Pense numa mulher cruel Foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi Eu pensava que você comigo Tava feliz Mais um que mandei Essa é mais uma nossa, meu pai Foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi Eu pensava que você comigo Tava feliz Foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi Eu pensava que você comigo Tava feliz Mas se você voltar Te dou casa pra morar Te dou um carro do ano Pra você passear Boto você na academia Pra você bailar E se quiser eu vou contigo Pra ninguém que paquerar Mas se você voltar Te dou casa pra morar Te dou um carro novinho Pra você passear Boto você na academia Pra você bailar E se quiser eu vou contigo Pra ninguém que paquerar Foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi Eu pensava que você comigo Tava feliz Foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi Eu pensava que você comigo Tava feliz Grava aí Barros Estúdio Meu parceiro Alex Gravações E Cezuque Monteiro Meu patrão Essa é mais uma nossa aí Meu parceiro E foi você quem foi embora Eu não mandei Foi você quem saiu de casa Pense no que fez Porque fez isso comigo Eu não entendi, eu pensava que você comigo tava feliz Foi você quem foi embora, eu não mandei Foi você quem saiu de casa, pensou o que fez Porque fez isso comigo, eu não entendi Eu pensava que você comigo tava feliz Mas se você voltar, te dou casa pra morar Te dou um carro do ano, pra você passear Boto você na academia, pra você malhar E se quiser eu vou contigo pra ninguém te paquerar Mas se você voltar, te dou casa pra morar Te dou um carro novinho, pra você passear Boto você na academia, pra você malhar E se quiser eu vou contigo pra ninguém te paquerar Foi você quem foi embora, eu não mandei Foi você quem saiu de casa, pensou o que fez Porque fez isso comigo, eu não entendi Eu pensava que você comigo tava feliz Foi você quem foi embora, eu não mandei Foi você quem saiu de casa, pensou o que fez Porque fez isso comigo, eu não entendi Eu pensava que você comigo tava feliz É uma coisa boa, você é azul que voltei Eu pensava que você vai embora, eu não entendi Eu pensava que você vai embora, eu não entendi Eu pensava que você vai embora, eu não entendi Eu pensava que eu vou contigo pra ninguém te paquerar Coitado do meu coração, que foi se apaixonar por você Eu só queria uma transa, uma simples noite pra sentir prazer Logo eu que tinha tanto medo, de me apaixonar por alguém Você roubou meu coração e dessa paixão Eu virei refém Você me iludiu e caiu fora Briguei com a minha família por você Eu fiz de tudo pra ficar contigo Você não deu valor, me fez sofrer Coitado do coração, pra que foi se entregar? Ela te fez sofrer, ela te fez chorar Coitado do coração, pra que se apaixonou? E agora está sozinho, pra que foi se entregar? Ela te fez sofrer, ela só te fez chorar Coitado do coração, pra que foi se entregar? E agora está sozinho, está sofrendo por amor Olha coitado do coração, que foi se apaixonar por você Eu só queria uma transa, uma simples noite pra sentir prazer Logo eu que tinha tanto medo, de me apaixonar por alguém Você roubou meu coração e dessa paixão eu virei refém Você me iludiu e caiu fora Briguei com a minha família por você Eu fiz de tudo pra ficar contigo Você não deu valor, me fez sofrer Coitado do coração, pra que foi se entregar? Ela só te fez sofrer, ela só te fez chorar Coitado do coração, pra que se apaixonou? E agora está sozinho, está sofrendo por amor Eita coração sofredor E agora está sofrendo por amor E agora está sofrendo por amor Sim, eu estou precisando de amor Sabe aquele dia que você me deixou Logo quando eu precisava de amor Eu chamei pra conversar Você não quis me olhar Mas eu tenho todo o tempo pra você Vou te esperar até você dizer Que vai voltar pra mim Eu vou te esperar E agora? E agora? Tão sozinho estou Precisando de amor E agora? E agora? Tão sozinho estou Tô precisando de amor E essa aqui é mais uma! Zizuki Monteiro! Sabe aquele dia que você me deixou Logo quando eu precisava de amor Eu chamei pra conversar Você não quis me olhar Mas eu tenho todo o tempo pra você E vou te esperar até você dizer Que vai voltar pra mim Eu vou te esperar E agora? Tão sozinho estou Tão sozinho estou Tô precisando de amor E agora? E agora? Tão sozinho estou Tô precisando de amor E agora? Tão sozinho estou Tão sozinho estou Tô precisando de amor Tão sozinho estou Tão sozinho estou Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão pertinho assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E comentar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E aí? E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão pertinho assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Comentar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Quero, quero só você Eu já fiz de tudo Pra não te perder Quero, quero só você Eu já fiz de tudo Pra não te perder Quero me aproximar Mas você não quer deixar Já tentei mais de mil vezes Você não quer aceitar Quero me aproximar Mas você não quer deixar Já tentei mais de mil vezes Você não quer aceitar Você está distante Eu não sei porquê E agora estou sozinho Preciso de você Tudo que eu queria Era ficar do seu lado Você me deixou completamente apaixonado Você me deixou completamente apaixonado Quero, eu quero só você Eu já fiz de tudo Pra não te perder Eu quero, quero só você Eu já fiz de tudo Pra não te perder Isso é Barros Estúdio Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Você não quer, eu já fiz de tudo Você não quer aceitar Você não quer aceitar Quero me aproximar Eu não sei porquê Agora estou sozinho Agora estou sozinho Preciso de você Tudo que eu queria Era ficar do seu lado Você me deixou completamente apaixonado Quero, quero só você Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Pra não te perder Quero, quero só você Eu já fiz de tudo Pra não te perder Eu não vou viver Sem ter você Sem ter você Não posso ficar Sem te amar Eu não vou viver Sem ter você Não posso viver Não posso ficar Sem te amar Tanto que eu te enflorei Eu já florei Pra você Pra você Não me deixar Meu pedido Foi em vão E você Não me escutou E agora Estou sozinho Precisando Desse amor Sei que não Vou aguentar Vê se volta Por favor Eu não vou viver Sem ter você Não posso ficar Sem te amar Sem te amar Eu não vou viver Sem ter você Não posso viver Não posso ficar Sem te amar Minha vida sem você Isso é demais Isso é demais pra mim Não consigo aguentar Não vai dar pra me viver assim Tô tentando acostumar Viver nessa solidão Mas eu não vou aguentar Com você no coração Eu não vou viver Sem ter você Sem ter você Não posso ficar Sem te amar Eu não vou viver Sem ter você Não posso viver Não posso ficar Sem te amar Esse é Azuque Monteiro Puxa o formazinho Aguardião Meu padrão Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu tô vivendo em paz Eu tô em paz Estou em paz com meu amor Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu tô vivendo em paz Eu tô em paz Estou em paz com meu amor Quando eu te conheci Pra mim era um desafio Com você ficar Porque as suas amigas Vem a me falar Que você não quer nada sério Só quer brincar Mas elas quebraram a cara Porque hoje estou contigo E não te deixo mais O amor que Deus constrói O homem não desfaz Hoje estamos em paz Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu tô vivendo em paz Eu tô em paz Estou em paz com meu amor Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu tô vivendo em paz Estou em paz com meu amor Quem duvidou Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu estou vivendo em paz Eu tô em paz Estou em paz com meu amor Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu estou vivendo em paz Eu tô em paz Estou em paz com meu amor Quando eu te conheci Pra mim era um desafio Com você ficar Porque as suas amigas Viam me falar Que você não quer nada sério Só quer brincar Mas elas quebraram a cara Porque hoje estou contigo E não te deixo mais O amor que Deus constrói O homem não desfaz Hoje estamos em paz Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu tô vivendo em paz Estou em paz Eu tô em paz com meu amor Quem duvidou Quem duvidou Agora não duvida mais Duvida mais Porque eu estou vivendo em paz Estou em paz Eu tô em paz com meu amor Eita coração Apaixonado Feito cena de novela Cuidado pra você Não perder ela Cuidado pra você Não perder ela É tão difícil Encontrar o amor assim A minha já tenho Não troco ela por nada E você que ainda não tem seu amor Quando encontrar Procura e dá muito valor Fiquei feliz Quando te encontrei Pois estava triste Eu não tinha ninguém Agora você já sabe Que nesse meu coração Em primeiro lugar é Deus E segundo é você Meu bem Eita coração Apaixonado Feito cena de novela Cuidado pra você Não perder ela Cuidado pra você Não perder ela Eita coração Apaixonado Feito cena de novela Cuidado pra você Não perder ela Cuidado pra você Não perder ela É tão difícil encontrar um amor assim A minha já tenho, não troca ela por nada Mas você que ainda não tem seu amor Quando encontrar, procure dar muito valor Fiquei feliz quando te encontrei Pois estava triste, eu não tinha ninguém Agora você já sabe que desse meu coração Em primeiro lugar é Deus e em segundo é você, meu bem Eita coração, apaixonado feito cena de novela Cuidado pra você não perder ela Cuidado pra você não perder ela Eita coração, apaixonado feito cena de novela Cuidado pra você não perder ela Cuidado pra você não perder ela E essa é mais uma de Zuki Monteiro Em nome de Barros Estúdio e minha parceira Lex Gravações Não quero saber de ninguém Só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Não quero saber de ninguém Só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer A minha vida já virou pelo avesso Depois que eu te conheci Depois que eu te conheci Como é que eu vou viver Sem ter você aqui Não me dei motivos pra viver Desse lamento Eu tô tentando te esquecer Meu amor, vê se volta Pois eu não vivo sem você Não quero saber de ninguém Só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Não quero saber de ninguém Eu só quero saber de ninguém Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Não quero saber de ninguém Eu só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Não quero saber de ninguém Eu só quero saber de ninguém Eu só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer A minha vida já virou pelo avesso Depois que eu te conheci Como é que eu vou viver Como é que eu vou viver Sem ter você aqui Não me dei motivos pra viver Não se lamento Eu tô tentando te esquecer Meu amor Meu amor Vê se volta Pois eu não vivo sem você Não quero saber de ninguém Só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Não quero saber de ninguém Não quero saber de ninguém Só quero saber de você Desde o dia em que eu te vi Eu não consigo te esquecer Renome de AP Produções São Tortões, Lisboa, Piauí Rapaziada AP Produções Mandar um abraço especial Para meu parceiro Sandrinho dos Teclados Lá em Floriano, no Piauí Essa é mais uma de Suque Monteiro Cheguei na balada Botando pressão E peguei uma novinha Que tava descendo até o chão Eu e meus amigos Nós bota pra descer E só sai dessa balada Quando o dia amanhecer Eu disse tem um whisky aí Bote uma pra mim Hoje eu quero beber Beber até cair Tem um whisky aí Bote uma pra mim Que hoje eu quero beber Eu vou me divertir Tem um whisky aí Bote uma pra mim Que hoje eu quero beber Beber até cair Tem um whisky aí E bote uma pra mim Hoje eu quero beber Eu vou me divertir Eu disse cheguei na balada Botando pressão E peguei logo uma novinha Que tava descendo até o chão Eu e meus amigos Eu e meus amigos Nós bota pra descer Beber até cair Tem um whisky aí Bote uma pra mim Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Eu vou me divertir Isso é Barros Estúdio Meu parceiro Alex Gravações Segura essa aí AP Produções do Piauí Música 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 Música